Fala galera, Manny aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio da série de Marquês de Servência E bora continuar então, né galera, se você não assistiu os dois episódios que você vai mais seguir no canal Confira pra eles dessa série, beleza? Muito bem, nesse episódio aqui galera, vou encher a piscina d'água Vou também fazer umas mobílias bem legais, aqui vai ficar tudo muito show, ok? O que eu vou pedir pra vocês é compartilharem essa série com os amigos, tá galera? Isso ajuda muito, beleza? Pra gente chegar aí na meta de 2 milhões de inscritos Estamos aí 1 milhão e quase 100 mil já, cara Muito, muito massa galera, valeu mesmo, é nóis Muito bem, então, eu tô usando a textura aqui, Faithful Acho que vocês repararam, né? Essa textura aqui é bem legal galera, eu gosto dessa textura e também da default Quando eu alcançar essa daqui eu coloco a default de novo Haha, é assim que acontece Muito bem, vamos ver aqui então O que eu vou começar fazendo lá na casa Deixa eu pegar aqui Eu já tenho vários itens aqui galera, que eu já tinha separado Ok, beleza, e esses aqui que eu vou utilizar Deixa eu aumentar aqui, eu aumentei o menu, tava muito pequeno Cara, deixaram-se maior Ok, olha aqui, eles mudaram o desenho da cena Caraca, tem bastante coisa diferente aqui, mano Ah, fala a sala galera, eu voltei pra textura default Porque eles tinham, cara Eles tinham misturado a Faithful com aquela que era pra ser a nova textura aqui do Minecraft Ficou muito estranho, cara, eu vou ficar aqui com a default mesmo então Eu não gostei muito da Faithful ali e algumas coisas, tipo a cena e tal Eles não deixaram muito legal não, então eu vou ficar com a default Beleza, então O que que a gente vai precisar aqui galera Pra fazer isso? Eu tenho que pegar mais itens aqui eu acho Vamos ver o que mais que eu vou utilizar daqui Ah, é claro, isso aqui para a lareira Acho que vou pegar dois Eu preciso também de uma pederneira Eu vou ter que fazer não, porque eu não tenho Onde está o ferro? Eu fiz a bigorna Acho que foi, é, está aqui a bigorna Está certo Vou dar isso daqui, a pederneira, legal Vamos lá então galera, acho que eu vou começar pela lareira Vamos ver o que eu consigo fazer aqui E onde que eu vou fazer Porque vocês estão vendo que Que, é, aqui o piso é eucalipto, é madeira Então a gente tem que tomar cuidado pra não tacar fogo em tudo, né cara Isso é bem complicado Bom, eu acho que a lareira ficaria legal Aqui galera, nesse cantinho aqui, ó Bem aqui no meio, ó Caraca, certinho Eu pego e coloco isso daqui aqui Beleza, era só um só que eu precisava Eu vou ter que tirar isso daqui de volta Senão vai pegar fogo Então vou tirar já Beleza É, aí eu vou ter que colocar isso daqui Boa E vou torcer, né, para que Não tenha perigo de pegar fogo, cara Porque eu não sei, não tenho certeza se não vai Ó, a gente coloca aqui E aqui essa lareira E agora aqui Opa, coloquei errado Agora aqui Tá ok É Isso daqui vai ficar legal também, ó Tipo, chaminé Aí, aí, não deu Eu espero que dê Caraca, deu ainda bem Sobrou ainda um pouco Beleza Chaminé da lareira E eu acho que agora a gente pode acender ela, cara Vamos ver se vai pegar fogo Ah, vai pegar fogo sim Nossa, pera aí Vai pegar fogo em tudo Eu preciso de ferro Eu notei o crash table aqui Ó, vou fazer assim Tem que gastar aí seis ferros Fazendo isso daqui Grande ferro Se bem que eu acho Ai, ai, grudou lá Não O painel de vidro ficaria mais legal Mas não era para grudar ali, cara E agora? Olha aí Tá, pera aí Eu acho que eu vou ter que fazer De outro jeito Isso daqui, cara Realmente Não tem mais que se preocupar Com o mob aqui Eu vou colocar aqui embaixo, galera Eu vou ter que subir aqui Tirar esses dois de baixo Não pegar fogo E aqui E a gente taca fogo aqui embaixo Vai ficar bem pouquinho aqui em cima Desse jeito Olha aí Caraca, ficou bem mais legal, né? Caraca, olha só essa lareira Galera, muito moderna, mano Muito show Coloca o vaso de flor Ops Aqui, do lado É Ah, não Tem alguma coisa pegando fogo Ah, não Claro, é o fogo, né? Mas tipo Que medo de começar a pegar fogo aqui, cara Eu acho que Com essa atualização 1.3 Eles devem ter arrumado isso, né, cara? Não é possível ter deixado O fogo se espalhar assim tão facilmente Então vou deixar assim É É, vai ficar assim, então Eu vou colocar um suporte de armaduras aqui Deixa eu colocar outro lá em cima também No segundo andar Vamos ficar sempre de olho ali, galera Se começar a pegar fogo A gente Corre e apaga tudo, né, cara? Falta uma pegar fogo na nossa casa aqui Bom, uma ali também É, eu quero uma flor Pra colocar nesse vaso Deixa eu ver se encontra aqui fora Vamos ver, vamos ver Uma flor legal Acho que eu vou colocar uma papoula Lá, tem várias Beleza? Não pegou fogo em nada Tá tudo aqui ainda Olha aí Legal É, deixa eu ver agora O que a gente pode fazer Hum... Tá, eu já sei Eu quero fazer uma coisa assim, ó Um padrão de chute branco Pra melhorar aquelas Aquelas cadeiras lá da Da piscina Vocês vão ver que vai ficar bem legal Tá Deixa eu guardar Esse aqui também Vamos nessa Ah, peraí O Totó, ó Totó Pra casa nova Vamos nessa Ele ainda não entrou aqui, galera Vamos ver qual será a reação dele Bora Fechei a porta na cara dele Boa, ele atravessou a porta Boa, Totó Gostou, Totó? Gostou? Eu acho que ele gostou Bom, aqui, galera Ó Nessa parte aqui, ó Deixa eu pegar a linha também E o carpete branco Eu falei linha e carpete branco Aqui, ó Ah, deixa eu colocar aqui, ó Um Dois Três Aí linha aqui Uma linha Duas Três Quatro Cinco Passa pra cá agora Beleza É Eu vou ter que subir aqui, ó Desse jeito Eu preciso de alçapão também, cara Pra eu colocar ali Vai ficar legal Olha só, galera Que massa que ficou, cara Fica bem diferente, né Eu preciso de um alçapão Mas antes eu vou dormir Eu não sei porque eu não trouxe a cama pra cá ainda Eu vou lá pros caras Ah, deixa eu ficar mal iluminada aqui em cima Não, tá mais ou menos Vou deixar assim Deixa eu fechar aqui Tem que iluminar a piscina também, galera Pra ficar mais legal Deixa eu pegar a cama ali E a gente irava pra lá Pra casa nova Quero fazer uma cama azul Deixa eu ver Eu tenho lápis lazuli Eu tenho farinha de osso Eu vou fazer a cama azul Deixa essa cama aí Deixa eu pegar a lana lá embaixo Aqui, galera Uma, duas, três Cadê o lápis lazuli Não está aqui Deixa eu ver se ele está aqui Tá, um, dois, três Placa frente de osso Aí, boa E eu tenho Ha, ha, ha Azul claro Azul claro Beleza Show de bola Vamos colocar ela lá em cima Eita, você não fecha a porta da minha própria cara? Como assim? Fecha a porta do meu rosto? Ah, eu acho que Aqui Não, ali não Aqui, ó Aqui vai ficar legal Boa, piada Muito bem, tá de dia já Galera, eu tenho que pegar os baldes d'água Pra gente encher a piscina d'água Onde é que foi que eu deixei meu balde d'água? Não está mais aqui Vou pegar ele ali Acho que eu vou ter que fazer outro também Pra ser mais rápido Vai demorar muito tempo Aqui tem um Vou fazer outro Vou fazer dois baldes Beleza Aí eu posso fazer água infinita Lá dentro da piscina mesmo? Vai ajudar muito Pera aí Pega Beleza Muito bem, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou pegar Cara, que bloco eu posso usar? Acho que eu vou usar o vidro, galera Colocá-lo aqui Vou colocar água em cima Depois eu removo ele, tá? É, eu vou usar de mais vidro Vou usar tábuas depois De eucalipto Beleza Beleza Foi bastante até Como assim? Acabou já Vou usar todos os blocos que eu tenho aqui É É Isso daqui Credo Vou usar a lã Olha isso E a escada E vai faltar ainda Falta um três Mais um aqui Esses dois eu vou deixar assim pra fazer água infinita Aqui E aqui Será que criou aí? Não deu Acho que precisa de quatro São quatro blocos Não três Pera aí Vou tirar ali e colocar aqui Boa! Piazão Fiz água Infinita Agora eu vou colocando aqui Até Encher a piscina Tem que ficar retinho tudo aqui Olha só essa água, cara É muito bonita Tá muito cristalina Quer dizer, tá muito azul Vamos nessa Bora lá Muito bem, galera Eu acho que tá pronto É, tá pronto Beleza Agora eu vou tirar todos esses blocos aí Que eu coloquei sem E nossa piscina estará Super pronta Eu não tenho tesoura Eu tenho que usar a espada aqui Tirar a lama rápido Beleza Já volto, galera Já pronto aqui Pra gente ver como vai ficar Muito bem, galera Olha só como que ficou Caraca Ficou muito legal Olha isso Essa piscina aí Pronta Show de bola É Eu preciso dar uma olhada agora Na Parte da lareia Se não pegou fogo na casa E não pegou Cara, ainda bem Velho A lareia tá muito 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 legal Mesmo Bom, eu acho que eu vou fazer Uma mesa, galera E para isso Eu vou precisar de uns itens Bem específicos Eu preciso de uma estábua de carvalho Eu vou pegar daqui mesmo Dessa árvore aqui Boa Mais uma ali Acho que isso daqui Eu já consigo fazer as portas Que eu quero É, acho que eu já vou conseguir Não sei se eu vou fazer Mesas portas Que eu quero pôr Na Para Um, dois, três Para ser a A parte de trás das cadeiras Tá Bom A escora Sei lá como é Fala É, eu vou tirar isso daqui Eu acho também Para colocar em volta aqui Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete Oito, nove Dez Onze E doze Caraca Agora esse daqui Vou colocar esse mais escuro Aqui nos cantos Que susto Para você que não dava para pôr Acho que eu fiz a mesa Muito grande também, galera Não dá para ter feito Tão grande assim Ficou gigante Boa Olha aí É É, acho que ficou gigante, cara Agora esse daqui Não sei se eu vou pôr também Ah, não vai dar espaço, cara Não vai dar para pôr Só se eu colocar só essa Só essa dos cantos aqui Olha aí Eu acho que Eu acho que Não, né Ou será que eu deixo assim Acho que ficou muito grande Essa mesa, cara Vou botar todo o espaço aqui Da sala Fala sério Como assim Acho que eu vou encurtar ela Vou fazer somente com um ali E deixar ela pequenininha no canto Mas vocês já viram aí Como que é, né, galera Vai ficar muito legal Vou tirar Fazer de novo Já volto quando estiver pronto Olha aí, galera Terminei Muito melhor, né, galera Bem melhor Ficou muito mais legal Olha aí Show, né Muito bom Bom, eu preciso dos pedregões Vou colocar os fornalhos Vou colocar os fornalhos Bem aqui, galera Só para a gente ter ali Uma cozinha e tal Vamos ver Como que vai ficar Será que eu deixo lá atrás Ou mais na frente Acho que melhor Mais na frente, né Faz mais sentido Aqui O que eu poderia colocar atrás Tabos? Acho que não Isso daqui É Ficou legal Acho que vou deixar assim então, né Temos os fornalhos aí Ah Uma coisa bem legal, cara Placa de pressão Em cima Vai ficar bom Deixa eu ver Se eu tenho aqui Aqui, ó Boa Eu coloquei três lá, né Então tem que ser três aqui também Vamos ver Aí eu chego E jogo aqui, ó Uma, duas e três Boa Será que Se eu fizesse de madeira Ficaria melhor? Pera aí Ah, agora dá pra fazer com a outra Com várias madeiras, né Lembrei agora disso, cara Se eu não tinha feito de carvalho Não Ah, não tem espaço, gente Boa É, é Assim ficou mais legal Deixar com as tábuas de eucalipto Beleza Eu vou dormir Partiu Olha lá Aquele pôr do sol Pôr do sol Muito louco Muito legal Bom, depois disso, galera O que mais que nós temos pra fazer? Acho que umas pinturas aqui em cima Ficaria Interessante também Ou não, né Porque a gente perderia toda a vista Aqui da floresta em volta Olha só Temos muitas florestas em volta Isso é bem legal Olha só O nosso ir do sol Pega lá, ó E o pôr do sol aqui, cara Muito bom, cara Essa casa ficou muito show Muito bem Ah, galera Episódio 10, cara Verdade O download do mapa Tá aqui na descrição, galera Primeiro link na descrição Download do mapa Download do mapa Download map Map download Primeiro link na descrição Beleza? Ok Valeu, então E olha só Essa pessoa Muito louca Eu acho que deveria fazer um piquete Uma churrasqueira aqui fora também Ficaria legal Ah, aqui o gramado Diz que eu colocaria É... Concreto Ou melhor Pode concreto Verde-limão Eu tenho que colocar a cara Ah... Tá, agora eu vou querer Usar isto aqui Isto aqui E... Por enquanto Isto aqui Eu vou fazer assim, ó Acho que vou colocar Talvez Nesta parede aqui Ou será Poxa vida Agora eu não sei onde é que eu coloco Ah, tive uma ideia Deixa eu ver Mais ou menos Aqui Nesse bloco Eu coloco ali Olha aí, galera Nossa TV Ficou muito legal Acho que eu deveria colocar Mais pra cá Então, né Deixa eu ver Bem no bloco do meio Aqui Boa Boa Eu vou colocar Uma estante aqui Ou melhor Duas estantes ali Os livros e tal Ficou legal Deixa eu colocar Opa Deixa eu colocar assim, ó Beleza Bacana Muito bom Aqui em cima Então, nós temos Acho que eu vou utilizar Esse resto de carpete Que sobrou Pra fazer um carpetezinho Aqui, ó Não Eu quero carpete Não Que veio Puxou na minha casa Boa Esse daqui, ó Beleza Vou fazer Aqui, ó Legal Vou deixar assim E aqui embaixo Eu vou fazer também, galera Na frente das portas, ó Assim E assim Eita Será que precisa de quatro? Sim, acho que somente dois Já tava bom, né Mas vou deixar quatro Fica bom Aí, aqui Aqui não vou pôr Ah, eu vou pôr dois Ah, não Não vou pôr Fica perto da mesa Aqui a mesa também tem Esse Esse carpete Fica meio estranho Mas eu vou deixar assim Ficou muito legal, cara Curti a lareira Não tá espalhando fogo, cara Não tava pegando fogo Em outras partes da casa E isso já é um grande avanço E isso já é muito bom Porque antes era uma preocupação, né, cara Beleza Temos que ver agora As partes subterrâneas Estadas da casa Mas, a princípio Tá muito legal, galera Tá muito legal essa casa Muito bem, galera Tava pensando aqui Talvez a gente pegar Um alçapão de ferro E quem sabe Fazer um detalhe aqui No telhado No telhado? Não, no teto Mas acho que não vai ficar legal Muito bem Acho que com isso, galera Ficando por aqui Muito obrigado por assistir Espero que tenha curtido E nos próximos episódios A gente continua Passei 13 episódios Dessa série hoje Aqui no canal Tava tentado passar também A lada do Windows 10 Hoje aqui ainda Pra gente fechar o dia Com 4 vídeos Talvez no telhado também Mas não é garantido Certo? Valeu E até os próximos vídeos Então, galera Tamo junto Tchau, tchau Falou Tchau, tchau Tchau, tchau